Piuí celebrou o Dia Mundial da Água de uma forma especial, através de um projeto comunitário que promoveu a conscientização ambiental e ações práticas de preservação. Sob a liderança do rotariano Carlos Valério, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Rotary Club de Piuí, em colaboração com o IFMG Piuí, a Caritas Luz da Diocese de Luz, a Prefeitura Municipal e o Cicobi Credialto, foram plantadas mil mudas no Parque da Mina. Aí em conversa com outras entidades, chegamos, o único lugar que tinha para plantar mil mudas seria no Parque aqui, que tem bastante espaço e que é possível. Aí com a ajuda da Caritas, da Prefeitura, do IF e do Rotary, e outros que ajudaram, igual o Cicobi, AP, a Nascente das Gerais, nós conseguimos fazer o evento. E estamos, de certa forma, conseguindo atingir o objetivo, que era plantar as mil mudas. A Polícia Militar de Meio Ambiente também marcou presença no evento. Viemos a convite do pessoal do Rotary Club para prestigiar o evento aqui, juntamente com os alunos das escolas. Sargento Mota, a Polícia Militar de Meio Ambiente irá realizar alguma ação neste dia da água? Então, nós temos realizado operações, blitz educativas, com distribuição de mudas de árvores nativas, para incentivar o pessoal à preservação do meio ambiente, né? Plantio, temos feito também palestras ambientais nas escolas e participações em eventos. Todas as mudas foram doadas pelo IFMG de Piuí. Essa parceria aqui hoje culminou no plantio de mais de mil mudas de árvores aqui no Parque da Amina, ela é fruto do projeto IFMG Sustentável, que a gente tem feito lá na área do IFMG, para utilizar aquela área que estava, aquela parte do terreno que foi doado pelo Tatatumé, e que estava praticamente sem uso, quase que abandonada. Então, nós desenvolvemos ali um projeto de canteiros com hortaliças, e montamos também um viveiro lá de produção de mudas de árvores nativas na nossa região, e de árvores para plantio na área urbana também. E essa ação, ela é importante porque ela tem um cunho educacional, e junto disso, a ação também de recuperação de uma área muito importante para o município, especialmente localizada no vetor de crescimento principal da cidade, que é o vetor norte, que já vem crescendo com o parque municipal, no que provavelmente no futuro será uma área muito ocupada do município. Além dos alunos do IFMG, também participaram alunos das escolas municipais. Viviane tem trabalhado o tema da preservação em sala de aula. Nós trabalhamos na escola, durante toda a semana, os projetos sobre a importância de preservar o meio ambiente para o ciclo da água. Então, a culminância veio ser aqui o plantio das mudas, aqui no Parque da Amina. E hoje teve o momento cívico, o hino com eles, e foi falado para toda a escola também sobre a preservação, a importância do plantio das árvores, para preservar as nascentes, os cursos, a parte hídrica. Por isso que eles estão tão empolgados com esse plantio. Quantas mudas você plantou? Umas três. Três mudas, bastante, né? E você já tinha feito isso antes? Já, na roça, sim, lá na fazenda. Pedro Henrique, você está aqui hoje participando deste projeto, eu gostaria que você nos falasse o que você está achando. Legal, plantar as árvores é legal, a natureza. Quantas árvores você plantou? Cinco, seis, quatro. E você acha importante realizar essa ação? Eu acho. As árvores são importantes no mundo. E eu também fiz a minha parte. O projeto não se limitou apenas ao plantio de mudas, mas proporcionou uma experiência completa de educação ambiental e entretenimento. As crianças desfrutaram de um piquenique ao ar livre ao som de hip-hop com improvisação de rimas. Então não jogue lixo no chão, vamos preservar o meio ambiente. Eu estou chegando, agora é rir, não brinco. Por isso que no freestyle eu brinco. Quem vai preservar a natureza agora já dá um brinco. É isso aí, galera. Eu já vou dar um brinco, migamia. Porque não é application. É isso aí!